A Apple anunciou no ano passado que ia lançar o Apple Watch e fez a gente esperar alguns meses pra ver e pra testar e ver como é que ia ser e, bom, hoje é dia 10 de abril e finalmente chegou o dia hoje começa a pré-venda, né, online no dia 24, se não me engano, todo mundo vai poder ir buscar ou receber pelo correio o Apple Watch, né mas o interessante é que a partir de hoje a Apple tá disponibilizando alguns Apple Watch pra você ir na loja e testar, pra você ver pessoalmente se é legal ou não então é isso que eu vou fazer hoje, eu vou lá numa loja pra ver pessoalmente qual é que era esse relógio vamos nessa depois de alguns meses esperando ansiosamente pelo lançamento do produto da Apple mais importante desde o iPad finalmente chegou a hora de testar um Apple Watch o design não é um fator que pesaria tanto na minha decisão mas o fato é que o relógio é realmente sensacional ele é ainda mais bonito quando visto pessoalmente as Apple Restail Stores não estão deixando a desejar demonstrando o Watch em dois tipos de mesa o primeiro contém apenas um mostruário de vidro com os relógios dentro onde suas telas ficam exibindo uma demonstração das funcionalidades já o segundo tipo é mais interessante você pode testar o Watch com suas próprias mãos ao lado de cada relógio tem uma tela sensível ao toque com todas as informações sobre ele não dá pra ter certeza, mas pelo tamanho eu apostaria que se trata de um iPad mini claro que a Apple pensou em algo bastante simples para testes de pulseiras e a solução foi bacana embaixo das mesas existem gavetas com uma grande variedade de pulseiras mesmo utilizando diariamente o iOS há anos inicialmente tive algumas dificuldades para navegar nas telas e encontrar o que eu queria devido a algumas diferenças entre os sistemas mas fica fácil depois de alguns minutos de uso como já dava pra imaginar, a coroa digital tem uma precisão muito boa e é bem simples de usar no entanto, depois de anos usando touchscreens eu frequentemente esquecia dela rolando a tela e navegando entre as opções usando meus dedos o First Touch também é muito bacana e útil eu já tinha testado a tecnologia no trackpad do recém lançado MacBook Pro Retina de 13 polegadas mas onde eu realmente desejo vê-lo chegando, seria aos iPhones embora seja considerado uma extensão do iPhone, isso não faz do Apple Watch menos legal definitivamente acredito que ele mudará o modo como fazemos várias coisas atualmente uma desvantagem é fácil de ser apontada, o preço mesmo no exterior, o produto custa bem mais que os seus concorrentes apesar de toda minha empolgação, minha decisão foi de não comprar um agora diferentemente de quando eu vi um iPhone pela primeira vez não vejo a mesma necessidade e vantagens que eu via no smartphone na época mas dependendo de como as apps evoluírem vou acabar querendo um, mais cedo ou mais tarde é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu estou postando vídeos toda semana se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui embaixo e é isso aí, a gente se vê na próxima, até mais, tchau! Tchau, tchau!